Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal AQB e eu comecei a resolver as palavras do dia com o Python que eu fiz, que está disponível para vocês aí, basta estar utilizando, tá? Na descrição do vídeo vocês vão ter acesso aí, beleza? E eu tenho uma código com as palavras aqui, ó, que eu deixei separado aqui. Então eu vou tentar resolver a minha segunda palavra do tema Bitcoin Raven, tá? Com a palavra PRISE, vamos ver, ó, PRISE, 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 PRISE. Vamos apertar aqui e vamos ver se ela vai acertar. Mas foi quase de primeira, mano. Qual palavra aqui é essa, velho? Qual palavra aqui é essa? Você viu que eu acertei a primeira, a segunda, a terceira e a quinta palavra? Eu não sei inglês, então a gente vai ter que tentar fazer o nosso esquema maruto aqui, ó, vamos lá, ó. Elimina palavras. Vamos ver se eu tenho alguma palavra que tenha esses alfabetos aqui, ó. Aqui eu sei que são cinco caracteres. Aqui eu sei que eu tenho a letra P, R, I, Z, O, Z não. E aí? Eu sei que eu não tenho a letra Z, certo? E nenhuma se repete, até onde eu saiba. E eu acabei de fazer uma gafe, porque a gente tem que fazer isso aqui via CMD, porque eu não corrigi essa parte da saída, tá? Então, vamos lá, ó. Palavras eliminadas. Cinco. A gente vai fazer P, R, I e E. Depois a gente vai colocar a letra Z, porque aqui eu não tenho. Deixei em branco. E ele me deu um monte de palavras, mano. Tá vendo, ó? Um monte de palavras. Então, a gente vai fazer o quê? A gente pode vir aqui, abrir o Excel, e colar essas palavras. Vamos lá, assim que o Excel quiser ser carregado, ele vai abrir. Eu tenho fé que o Excel vai abrir. Esse é o tempo do like que vocês podem deixar aí, para que a gente possa estar comemorando junto. Aquele já estava aberto, eu sou louco. Olha lá, ó. Copiou outra coisa que eu não queria. Vem aqui. Pronto. Vamos apertar o Enter aqui, ó. Eu sei que são palavras... Por que ele não está copiando? Mas não é uma tranqueira. Eu sei que são palavras que começam com a letra P. Então, eu tenho aqui, ó. Prime. Ó, não preciso nem pensar muito. Ó, Prime. Vou colocar Prime, ó. Prime. Meu Deus do céu, velho. É muito fácil resolver isso. Prime. Ih, não é Prime. Jesus. Jesus. Quais outras palavras? Deixa eu ver. Vamos colar no chat OpenEye. Chat OpenEye. Informe palavras de cinco letras que comece com pra, pri, pra, pri, pra, pri, pri, pri. E termine com E. Nem ele sabe fazer, mano. Olha, é mó burro. Seis. Você está me dando palavras prize? Não tem como não ser o prize, velho. Você é louco, mano. Tinha que ser o prize. Vamos ver aqui, ó. Google. A gente tem o Bing, né? O Bing é mais inteligente. Bing. O Bing tem o GPT 4.5. Então, a gente vem aqui no GPT 4.5. Gere uma lista de palavras com cinco caracteres que comece com pri. Vamos ver. Lista com nove. Exatamente. Prime. Pri, v. Olha lá. Primo. Prima. Priva. Prize. E... Em inglês. Em inglês. Em... Inglês. Vamos melhorar. Será que ele vai vir? Parar de responder. Diz ele que está respondendo aqui, ó. Ó. Primo, pri, 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 mais. Tem o prize. Eu vou tentar o prize. Vamos tentar o prize. Pri, z. É o ruim de não saber inglês, que a gente não sabe todas as palavras que existem, né? Mano de Deus. Será que eu vou perder? Jesus, velho. Jesus, estou com medo. Vamos tentar aqui a minha próxima carta na manga. Vamos ver aqui, ó. Ó. Eu tenho esse outro script que eu vou falar o quê pra ele? Eu vou falar aqui. É o tamanho de cinco caracteres. A primeira é a P. A segunda é a R. A segunda é a I. A quarta eu não tenho. E a terceira é a E. Ele tem a P. Vamos tentar a P. A P. A P. A P. A P. A P. Falta só duas. Jesus. 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 E agora? Será que eu vou perder nessa palavra? Pretty 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 pretty. Deixa eu ver. Maluco. Você está de brincadeira comigo. Mano, eu sou tão Zé à esquerda que eu tenho o Price, né? Vai ser a minha última tentativa de pular. Ó. Price. Eu não coloquei Price. Acertei, mano. Ai, quase partei aqui agora. Foi tanta emoção. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fui. Valeu. Ai, meu Deus. Quase não sai. Quase não sai. E aí, meu Deus.